A Minha Família Vossa É A Minha Casa Cuida e vê ela pra mim Vou amar a minha família até o fim Abençoai a minha casa Cuida e vê ela pra mim Vou amar a minha família até o fim A Minha Casa A Minha Casa Cuida e vê ela pra mim A Minha Casa 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 Amém. Amém. Amém.